As imagens mostram uma verdadeira sessão de tortura. Elas registram o momento em que agentes penitenciários seguram um detento e descarregam uma arma de choque nele. Repare que o preso é puxado para trás e cai de costas no chão. Logo depois, recebe a descarga elétrica, até mesmo nas partes íntimas. O vídeo mostra ainda um homem quase desacordado depois de receber muito choque. Ele aparece cercado pelos agentes. O superintendente de segurança penitenciária e o coordenador de operações penitenciárias, o golpe, aparecem nas imagens. Eles foram afastados pela Secretaria de Segurança Pública das funções, até que o caso seja apurado. A corregedoria também vai investigar. Segundo o Ministério Público, o vídeo foi gravado há cerca de um ano, mas a denúncia só foi feita na semana passada, por um homem que participou da ação. Segundo o promotor, a postura dos agentes está longe de ser normal. Vão ser ouvido os presos, vão ser ouvido os próprios agentes penitenciários, saber se for uma conduta comum, uma conduta única ou se for uma conduta normal. Ou seja, essa apuração criminal ainda vai ser feita de forma longa e com bastante cautela. Ele acredita que essas ações podem provocar ainda mais violência e até rebeliões nos presídios. Esse tipo de conduta gera tumulto dentro do presídio, gera conflito, que pode virar uma rebelião com morte, ou seja, até mesmo de agentes penitenciários.